Um trecho da LMG 758, próxima cidade de Açucena, no Vale do Aço, ficou interditado hoje quase no fim da tarde. Militares da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionados porque um caminhão pegou fogo. As chamas e a fumaça escura eram intensas. Essas imagens foram registradas por condutores que passavam pelo trecho, imagens de celulares que foram registradas amanhã no Balanço Geral com Nicomets Felício, às 11h50. Outras informações atualizadas sobre esse incêndio em um caminhão na LMG 758, perto de Açucena, próximo à Açucena, no Vale do Aço.